E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Como eu já havia falado, nós vamos fazer receitas rápidas e fáceis. E hoje nós temos uma dessa. Hoje nós vamos fazer uma farofa de banana, uma farofinha agridoce, que é uma maravilha. Que serve com acompanhamento com qualquer tipo de carne, feijoada. Fique à vontade. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você entrar no nosso canal no YouTube, inscrever-se, dar um like, compartilhar os nossos vídeos, que isso é muito importante pra gente. E também nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Então vamos lá? Então pessoal, iniciando a nossa receita, os nossos ingredientes que vamos estar utilizando vai ser 100 gramas de bacon picadinho, meia cebola picadinha, 150 gramas de farinha de mandioca, uma banana caturra madura, mas não pode ser muito madurinha, porque ela tem que ser mais firmezinha. Vamos estar utilizando meio pimentão, três cabeças de alho, sal a gosto, linguiça defumada. E também a banha pra fazer a fritura. Então vamos à nossa receita. Então pessoal, vamos colocar numa panela, numa frigideira que eu estou utilizando, banha. Aqui nós vamos estar utilizando uma colher de banha aqui nós vamos estar utilizando uma colher de banha, aproximadamente uma colher de sopa. Aqui nós já vamos colocar o bacon, porque nós vamos fritar esse bacon. Ok? Olha que maravilha! Olha só! Agora fritando esse bacon, junto com ele nós vamos colocar a linguiça defumada, pra que ela frite também, fique tortinha. Aí já vai... Aí já os sabores já vão se misturando. Aí aquela explosão de sabores. Aqui nós vamos deixar fritando um pouquinho. Ok? E a gente volta. Então pessoal, o nosso bacon, a nossa linguiça já está bem fritinha. Agora nós vamos colocar a cebola. Agora nós vamos dar uma fritada nessa cebola, junto com o alho. Porque aí não queima o nosso alho. Ok? Agora nós vamos dar uma fritada nesses ingredientes aqui. Olha que maravilha, pessoal! Aqui nós já vamos colocar também o nosso pimentão. Porque aí já vai soltando aquele aroma, aquele sabor maravilhoso do pimentão. Agora nós vamos deixá-los aqui fritando um pouquinho. Olha, pessoal! Que maravilha! A explosão de cores, junto à explosão de sabores. Olha que maravilha! Olha que maravilha, pessoal! Existem pessoas que gostam do pimentão, da cebola, mais al dente. Mas, para uma farofinha, eu acho que ela tem que dar mais uma murchadinha. Para ficar bem saborosa. Olha, pessoal! Que maravilha! agora já podemos colocar aqui a banana. Uma banana caturra. Agora, essa banana, ela também vai absorver os sabores dos demais ingredientes. Vamos mexendo devagar para ela não desmanchar com a temperatura. Olha que maravilha, pessoal! Agora, podemos colocar a farinha. Vamos colocando aos poucos, ó, e vamos mexendo. Olha que maravilha! Olha que maravilha, pessoal! Olha que maravilha, pessoal! Que maravilha! Vamos colocar a restinha da farinha. Olha que maravilha, pessoal! Molhadinha! Agora, vamos temperar. Vamos colocar sal. Uma pitada de sal, uma pitada generosa e uma pitada de sal. Olha que maravilha, pessoal! Olha que maravilha, pessoal! podemos colocar também um cheiro verde. Esse cheiro verde dá um sabor também e um acabamento na nossa receita. Olha, pessoal! agora podemos misturar. Um aroma maravilhoso! Agora podemos apagar o fogo da nossa panela e voltamos mostrando o nosso prato. Vamos lá! Então, pessoal! Nossa receita está pronta! Agora, aquela melhor hora de degustarmos. Vamos lá! Ó! Uma bananinha! Hum! Hum! Que maravilha! E bom apetite! Então, pessoal! O que acharam da nossa receita? Essa farofinha com banana é uma maravilha! Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. E não esqueçam de marcar os seus amigos nos nossos vídeos para que possamos a cada dia mais expandir os nossos vídeos, o nosso canal, a nossa atividade, ok? Muito obrigado! Até a próxima! Ah! E não esqueçam de curtir os nossos vídeos, nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter, ok? Muito obrigado! Até a próxima! Tchau! Tchau!